Com faixas, esses servidores relataram os problemas vivenciados diariamente na Prefeitura de Capivari de Baixo e percorreram as principais ruas da cidade, chamando a atenção da comunidade. A paralisação dos servidores foi realizada por conta do atraso no pagamento dos salários. Nos últimos três meses, todos os vencimentos ficaram atrasados e foram pagos depois do prazo estipulado. Agora a preocupação deles é com o 13º salário. Então, sábado, estrategicamente, o prefeito municipal pagou o pagamento, de novembro, que estava atrasado, e aí ainda tem o posicionamento de parcelamento do 13º. Esse movimento é para evitar esses problemas com as finanças, principalmente no que é de direito do trabalhador, que é 13º, férias, que vai vir agora dos professores, e a gente espera que o movimento realmente dê algum efeito para que a gente possa garantir o salário dos trabalhadores. Laura explica que o Poder Executivo quer pagar o 13º em três parcelas. Só que, de acordo com a legislação, o dinheiro precisa estar na conta dos funcionários até o dia 20 desse mês. A gente tem que pagar o 13º integral, não parcelado, como já é a proposta. Com todo o impasse dos salários atrasados, alguns servidores não descardam a possibilidade de começar o próximo ano em greve. Tudo discutiremos juntos em assembleia, da educação realmente o pessoal está bem cansado, e acreditamos que na educação a gente poderá iniciar o ano em greve. A manifestação dos trabalhadores seguiu até a prefeitura. No local, os servidores pediam respostas do Poder Executivo, que não apareceu para conversar com os profissionais. Se for na rua, prefeito acudir!